Boa tarde a todos e todas. Eu queria iniciar aqui, vou abrir para que um possa falar antes de nós enfrentarmos o veto, eu vou ter um encaminhamento e vou deixar o doutor Serginho falar e o doutor Luiz Paulo. Depois eu vou dar um encaminhamento aqui, está bom? Já ia pedir para você chegar para poder resolver o problema dos vetos aqui e dar mensagem, está bom? Com a sua presença. Doutor Serginho, vocês estão obstruindo a pauta. Você é o líder do PL e está obstruindo a pauta. Então você faz o encaminhamento, o Luiz Paulo fala e depois eu... Quer dizer, você faz a colocação e depois eu vou tentar o encaminhamento. Presidente, boa tarde. O deputado Luiz Paulo falou comigo que tinha... que teve uma conversa hoje, o líder do governo, o deputado Luiz Paulo e o senhor, e ele falou comigo que faria o encaminhamento em cima de uma ponderação de análise do STF. Por isso que eu estou pedindo para que ele fizesse a ponderação antes, para posteriormente a gente ir discutir. Você vai falar, ele vai falar e eu vou dar o encaminhamento, para a gente resolver. Eu quero resolver. Certo. Eu só queria entender qual é a posição dele para eu não falar. Um breve histórico. Já que vossa excelência ontem estava em Brasília e o deputado Jair Bittencourt presidiu os trabalhos. E estava presente aqui o líder do governo, Chico Machado. A pauta de ontem tinha um PDL que nós somos autores no sentido de fazer cessar o decreto do governador de 1º de julho deste ano. Cumpri dizer que 24 horas depois dele editar o decreto, ele mandou um projeto de lei sobre o mesmo tema, evidentemente que mais amplo que o decreto, mas um projeto de lei alterando a Lei nº 2657-96. Vossa Excelência, sabiamente, eu estou dizendo sabiamente, não colocou o PL na pauta. Imagine discutir esse PL em período eleitoral. Que carnificina que isso seria. Carnificina política. Acabou as eleições. E aí chegou a casa, o PILOA, com a previsão de receita de ICMS de 45 bilhões de reais. Estou falando da parte do executivo, sem entrar a parte dos 25% dos municípios. Quando na LDOA aprovada, a previsão de receita era de 50 bilhões de reais. Então, o próprio governo, na PILOA de 23, subtraiu 5 bilhões, função deste decreto que introduziu na nossa legislação as duas legislações federais, as duas leis complementares federais, 192 e 194. Dito isso, passamos nós a ficar preocupadíssimos com o que será do Estado em 2023. Porque, no mínimo, se perde 5 bilhões, segundo vossa excelência, perde 10 bilhões, segundo esse que vos fala, perde 8 bilhões e 600. Qualquer que seja o número, é uma tragédia, quer seja para a saúde, quer seja para a educação, quer seja para o servidor público, visto que temos, que o ano que vem, pagar a segunda parcela da reposição salarial, que só está prevista no projeto do executivo, do orçamentário, não está em outros poderes. Dito isso, conversei com vossa excelência, vossa excelência conversou comigo, tínhamos que elevar essa temperatura para ver se saía algum resultado mais positivo para o nosso Estado. visto que tem ações diretas de inconstitucionalidade do Supremo e está na mão do ministro Gilmar Mendes, que tem feito reuniões com os secretários de fazenda do Brasil para ver se constrói um consenso para mitigar todas as contradições. Até porque só tem previsão nas leis complementares da União cobriu rombos dos Estados só no ano de 2022 e, a si mesmo, somente aquilo que ultrapassar a perda maior do que 5%. Isto é, se o Estado do Rio de Janeiro perder 10%, ele só pode recuperar 5%. O resto foi-se. E não vou entrar aqui no mérito de último trimestre, que a Petrobras vai distribuir o dividendo de 54 bilhões, etc., e a União vai levar 16 bilhões dos 54, porque é acionista majoritário. Bom, então, achamos que, pautando, a gente abriu uma grande discussão sobre esse tema e que todos nós estaríamos do mesmo lado, isto é, do lado de proteger as finanças públicas e da responsabilidade fiscal. E o que assistimos no dia de hoje não foi isso. De ontem, não foi isso. Eu mesmo, antes de ter o plenário, eu já tinha dito à Vossa Excelência que, quando o PDL viesse a pauta no dia de hoje, eu mesmo iria emendá-lo para sair de pauta. E emendei. Porque, na verdade, a gente queria puxar o tema para uma ampla discussão. senão, eu não estaria emendando o meu próprio PDL. Dito isso, a liderança do PL, o doutor Serginho, ontem, pediu ao presidente Jair Bittencourt obstrução de pauta, visto que tem mais de 30 vetos não votados. e todos terão que ser votados. Porque não há mais como postergar a votação de veto. Ou derruba, ou não derruba, mas tem que votar. Até porque eu sei que a Vossa Excelência não gostaria de deixar a presidência da Casa com veto de pendurada. Veto de pendurada é não decidir. E é na vida que a gente tem que decidir, sim ou não. Dito isso, o que eu queria aqui propor a Vossa Excelência com o aval do líder do governo Chico Machado. Primeiro, o senhor retirar o PDL de pauta de hoje, porque já distensiona. Tirou de pauta, não é sair de pauta porque recebeu emenda, não é tirar de pauta. Tirou de pauta. Do dia 2 de dezembro, 2 de dezembro, haverá pelo menos está pautado para isso, uma reunião do Supremo do ministro Gilmar Mendes com os secretários de fazenda que representam os estados. Para ver se consensua algum posicionamento de todos aqueles que a gente já conhece, muito deles, que é aumento progressivo, enfim, que é uma questão aí relevante, porque anteriormente a essas duas leis complementares, quando se cobrava o ICMS da energia, você cobrava em cima da produção, mais a transmissão e mais a distribuição, que se chama TUSTE e TUSDE. E esta lei complementar, além de reduzir a alíquota de 18, tirou fora o TUSTE e o TUSDE. Então, você vai cobrar o ICMS só sobre a produção e você não consome energia só produzida. Aquela energia que produz não entrar na rede de alta tensão e depois não baixar nos transformadores. Para casa, não tem energia em casa nenhuma. Bom, então, qual é a proposta concreta? Tem muita coisa aqui. E até se alterou a lei Candir para mexer nessas coisas. Então, a chance dessas leis complementares serem inconstitáveis, funcionais, são bastante grandes. Então, a proposta que estou fazendo concretamente, um, retirar de pauta. Dois, retornar a pauta, não o PDL, retornar a pauta. não, o projeto de governo do governador. Logo depois da reunião de 2 de dezembro. Fui claro na proposta? Então, essa é a proposta que faço. a vossa excelência. Um, retirar de pauta, não voltará mais, voltará o projeto de lei do governador e depois do dia 2 de dezembro. Muito obrigado, presidente. Está do doutor Serginho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes. Colega Luiz Paulo, acho que sua proposta é bem razoável. e externo aqui, presidente. O porquê da minha preocupação com todo o respeito às razões da apresentação do PDL de vossa excelência do deputado Luiz Paulo, apesar de não concordar no mérito, uma vez que a gente trata aqui da possibilidade, faltando um mês e meio para acabar o exercício financeiro, da gente modificar a tributação do combustível diretamente na cadeia produtiva e no consumidor daquele que consome a gasolina. A gente sabe os reflexos disso de maneira imediata se há aprovação desse PDL em que pese todas as razões apresentadas no que se refere ao respeito às receitas do Estado. O governador quando apresentou o decreto o apresentou respaldado na Lei Complementar 194 de 22 que trata de normas gerais tributárias e aí dentro da competência prevista na nossa Constituição da República cabe à União legislar sobre normas gerais e a nós, Estado, dentro de uma competência concorrente, legislar dentro daquilo que a norma geral estabeleceu. Norma geral federal que se encontra em vigor nesse momento ela diz que os serviços bens e serviços essenciais terão alíquota máxima de 18% de maneira que o Estado do Rio de Janeiro sob hipótese poderia descumprir a norma geral de direito tributário aplicada pela União pelo Congresso Nacional. A gente inclusive com a aprovação de um PDL como esse poderíamos incidir inclusive na hipótese de não existir norma a ser aplicada na incidência do combustível. Uma vez que a norma geral que confronta a norma anterior do Estado em conflito não permitiria que nós aplicássemos algo acima dos 18%. Então, observem a instabilidade jurídica, a insegurança jurídica que se leva não só para uma população que um dia para o outro pode se ver, se deparar com aumento abrupto do combustível de toda cadeia produtiva que pode se deparar com aumento abrupto da cadeia produtiva em que pese toda a preocupação com o erário, com a receita do Estado, faltando exatamente um mês e meio para o fim do exercício financeiro, eu acho que nós não deveríamos fazer isso dessa maneira. E a ponderação do deputado Luiz Paulo, a gente sabe que a matéria daqui a pouco vai ser avaliada pelo STF. O STF vai definir a partir do dia 2 se a matéria é constitucional ou inconstitucional, inclusive no que se refere à lei complementar que trata da mesma matéria, se não me engano, a lei 192, a decisão monocrática do STF, da lavra do ministro André Mendonça, assegurando a sua constitucionalidade. Então, acho que seria uma, me perdoe a palavra, uma temeridade à possibilidade da gente colocar esse PDL nesse momento por conta de suas consequências. Então, na esteira do que o deputado Luiz Paulo apresentou, presidente, governador do exercício, presidente André Siliano, presidente Jair Bittencourt nesse momento, a gente concorda com a possibilidade da gente desobstruir a pauta mediante a retirada do PDL e a apresentação do PL do Poder Executivo somente após a avaliação do STF a partir do dia 2 de dezembro, que aí a gente teria segurança jurídica para determinar se o projeto de lei é constitucional ou não, uma vez que a gente entende hoje, em conformidade com a decisão do próprio STF, do próprio ministro André Mendonça, de que o decreto do governador, que dá publicidade àquilo que já dispôs a lei complementar 194, ele é ígido e constitucional e assegura à população um combustível mais barato. Então, dentro dessas razões, senhor presidente, desde que se retire o PDL e que a apresentação em pauta do projeto de lei se dê posteriormente à avaliação do STF, da matéria, a gente concorda com a retirada da obstrução. No caso contrário, a gente mantém, manteria a obstrução. Obviamente, ouvindo as ponderações de vossa excelência, a quem a gente tem autoestima e apreço. Primeiro, dizer que quem me procurou durante os últimos 60 dias em relação aos vetos, eu sempre coloquei que a partir da segunda quinzena de novembro nós íamos enfrentar o veto. Então, muitas vezes eu disse isso, inclusive publicamente. Então, nós vamos enfrentar os vetos na próxima terça-feira. O primeiro encaminhamento é isso. Vamos fazer uma reunião do Colégio de Líderes de meio-dia até as três horas. Se a gente conseguir avançar nas pautas, nós vamos fazer. Em relação ao PDL, eu vou tirar de pauta. E, na próxima terça-feira, a mensagem que ganhou o número de 6172 estará na pauta, que é a mensagem do governador. O professor, você já falou, eu vou falar, depois eu volto a palavra para o professor. de uma parte importante na pondeiração. Depois, depois. Em relação à lei complementar, se ela é constitucional ou não, pouco importa, ao meu ver. O que importa é, o Estado do Rio de Janeiro está perdendo quase um bilhão de reais por mês. Foi assim no mês de outubro, comparado com outubro de 2021, e não está diferente em novembro. Mas aí, como eu sempre faço, com algumas matérias que eu ponho na pauta, a gente recebe a emenda, a gente tira de pauta e reúne. Faz audiências públicas e faz colégio de líderes. Ok? Pronto. Então, o meu encaminhamento, eu vou retirar, vou pedir ao presidente exercício para retirar o PDL e a mensagem que fixa em 18% a alíquota de combustível virá a pauta de terça. Receberá emendas, a gente tira e vamos discutir se vamos fazer audiências públicas, que eu disse, não. Logicamente, uma vez, está falando aí, Chico? Logicamente, é, enfrentados os vetos. Então, nós vamos trazer os vetos vencidos na próxima terça-feira, vamos fazer um colégio de líderes aqui, vamos, uma vez votados os vetos, se decoram, o que ficar acordado, a gente avança nas pautas, nas pautas que a gente não conseguiu votar essa semana, vamos fazê-la na próxima semana. Assim é o meu encaminhamento. Agora, em relação a dizer que o decreto é condicional, o decreto é incondicional e o governador incorre em crime de responsabilidade. Isso é muito claro. Isso é claríssimo. Tanto é claro que ele encaminha imediatamente uma mensagem para casa. Está certo? Então, em relação ao STF, a gente já já se acostumou, nós temos a lei Candir, o Estado é credor de mais de 70 bilhões de reais do governo federal, nem em conta de conta a gente consegue. O fato é, eu tenho sido procurado por muitos prefeitos e prefeitas com a preocupação da arrecadação. É fato, quem acompanha a arrecadação é testemunha do que eu estou dizendo aqui. 926 milhões de reais nominais foi a queda da receita comparada com o outubro de 21, sem correção do IPCA. Isso significa mais de 11 bilhões de reais em um ano. E se a gente mantiver da forma que está, em 20 meses é uma CEDAI. Em 20 meses é uma CEDAI. A receita está maior de janeiro a outubro. em torno de 8,8 bilhões de reais. Mas esse aumento, esse incremento de receita se dá quase 9,6 bilhões de royalties. 2,9 bi de CEDAI e uma transferência de 2 bi. Então, 14,5 bilhões. Se você abater os 8,8, você já vai ter um déficit. Sabemos nós que recursos dos royalties não se pode pagar a folha. Sabemos nós que recursos da CEDAI não se vai acontecer de novo. Transferências poderão vir ou não. Então, há de ter responsabilidade, principalmente com os municípios. Porque, se o compromisso de campanha do presidente eleito de reduzir, de zerar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, e nós sabemos que esses recursos ficam no Estado e no município quando são descontados dos servidores, mais uma receita que pode passar de 100 bilhões de reais. Então, de novo, estar na pauta não significa que a gente ia votar, porque a gente mesmo tinha combinado de fazer emendas. E assim a gente tem feito. A gente nunca faz nada aqui sem discutir. Todas as matérias, quando alguém pede audiência pública ou reunião, a gente faz. Em nenhum momento, até o dia de hoje não foi diferente disso. Amanhã poderá acontecer diferente, mas até o dia de hoje sempre foi dessa forma que a gente encaminhou. Então, há de ter responsabilidade, porque daqui a 10, 15 meses o Rio poderá viver o que vivemos de 16 e 17. É fato, não é alarmista. Quem acompanha a arrecadação está vendo. E a arrecadação não subiu em outra área, ao contrário, a partir de dezembro, não tenho dúvida, vai ficar menor em valor nominal do que os últimos 12 meses, comparado 21 com 22. É fato, é só você fazer uma projeção, você já vai ver esse mês mesmo e tem o risco de passar de um bilhão de reais a queda na receita. E ela se dá muito por conta da energia, como falou Luiz Paulo aqui. A conta da energia, o ICMS, Max, era sobre a distribuição, o transporte e a própria energia. Hoje ela vai se dar só até a energia. Então, não só a queda, mas a base diminuiu muito. E o combustível, que se forçou dizer que gasolina é produto essencial, só se for para a classe média e a classe alta, porque, para o cidadão que precisa lá da saúde no município, da educação no município, ele já vai sofrer. Então, é um interesse coletivo acima do interesse individual. Mas, aqui, eu sempre fui, espero até o dia 30 de janeiro, de ser 30 de janeiro, espero ser aqui a pessoa que vai sempre mediar e tentar encaminhar o que a maioria pensa. Mas, é fato que, se a gente não trouxer essa discussão, pode não acontecer ainda, em 2022, a solução. porque uma coisa é a reunião que vai acontecer no dia 2 de dezembro. Mas, o fato é, segundo estimativa de alguns economistas, essa perda de receita vai passar de 125 bilhões de reais com essa redução, que foi uma quebra de pacto federativo. O que foi feito para ganhar a eleição, quebraram o pacto federativo. isso é fato. Dizer que, eu não concordo que também o ICMS seja 32, 34, 30, eu não concordo com isso. Mas, unilateralmente, se o Estado não puder legislar sobre o ICMS, tem que fechar o Estado, entregar para a União. Então, o encaminhamento que eu estou dando é, retira o PDL, vamos fazer a pauta da próxima semana com os vetos vencidos na ordinária, na terça-feira, vamos fazer outras extraordinárias, terça, vamos fazer quarta e quinta. O jogo já é na próxima semana, não? Então, quando acontecer o jogo, nós vamos fazer de 10 a meio-dia aqui as sessões. Então, encaminhamento é esse. Independente, respeito à posição do líder, que não me ligou nem para consultar, mas fez obstrução, é direito de cada deputado aqui exigir que se cumpra o regimento. E os vetos, toda vez a gente negocia veto. Tem um veto aí que é já de dois, três anos, que são do Previ Banerj. Mas a gente vai enfrentar os vetos na próxima terça-feira e a gente espera ter coro. Para derrubar ou para manter o veto, vamos enfrentá-los na próxima semana. Deputado Doutor Sergi. Presidente, o que eu queria ponderar com vossa excelência. E vou pegar também algumas partes da sua fala. Primeiro, é o que se refere a forçar a inclusão do combustível como serviço essencial. Quem definiu isso foi o Parlamento Nacional. Não foi uma canetada, foi o Parlamento quem definiu isso. Quem definiu a regra de como se estipula as normas gerais tributárias foi a Constituição da República, que definiu que lei complementar federal vai definir os limites das alíquotas do ICMS. Então, não se desrespeitou o Pacto Federativo também. De uma maneira bem razoável, presidente, o que eu quero pedir à vossa excelência é que esse PL só volte a partir do dia 2. Esse é o pedido que eu faço razoavelmente à vossa excelência. E, dentro da ponderação que a vossa excelência fez em relação à obstrução apresentada, a vossa excelência também não discutiu com nenhum líder a inclusão do PDL, que é uma matéria muito sensível para todo o Estado do Rio de Janeiro. Peço desculpa à vossa excelência por não ter ligado. Na próxima, assim o farei, ainda que seja para comunicar ou tentar acordar. Mas, o que eu peço razoavelmente para que a gente chegue ao acordo aqui é que a propositura da mensagem, de apresentação em pauta se dê a partir do dia 2. Faltam menos de 15 dias. É isso que eu peço. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, na mesma linha do deputado Serginho, Presidente, Vossa Excelência falou em sua fala do seu poder conciliador e que é fato. A gente presenciou isso ao longo dessa legislatura sobre a sua presidência. Esse mesmo poder conciliador e a cautela de sempre, eu tenho convicção que é o impede de arrobos de poder, de, por exemplo, estar no exercício do governo do Estado e não definir a questão numa canetada que poderia fazê-lo hoje, nessa tarde. Vossa Excelência, enquanto governador do Estado, podia defender os municípios, defender a arrecadação, exatamente expedindo um decreto, sustando o decreto anterior. E, Vossa Excelência, com todo o espírito democrático, não está fazendo a força porque sabe das implicações, do tamanho da discussão. Quando o deputado Luiz Paulo, o que o Vossa Excelência também faz menção, a natureza essencial do combustível, não é individualmente para aqueles que consomem ou têm veículo. A gente sabe que a cadeia produtiva brasileira é baseada no transporte através de rodovia. Então, tornar o combustível essencial, assim como a energia, não só pelo insumo, mas tem um impacto direto na cadeia, para a distribuição de bens e serviços. E faço também uma alusão, que não foi mencionada pelo deputado Luiz Paulo, na sua fala também, que a Lei Complementar Federal, que é, obviamente, da lágrima do Congresso Nacional, sobretudo a 194, no artigo 3º, ela faz uma menção direta ali às reparações, às reposições, fruto dessa perda que Vossa Excelência, de arrecadação, que Vossa Excelência se refere. E não há, até o momento, parecer nenhum da Secretaria do Tesouro... Não, correto, mas a gente também tem que trazer isso à colação. É algo relevante. Só até 31 de dezembro desse ano. Desse ano. Até 31 de dezembro... 5%. Perfeito. Mas é um ingrediente importante também falar da perda. E a mensuração que se faz, além do... Claro que o que está em jogo aqui é o caráter da arrecadação em si, que é preocupante, não tenho dúvida. Mas, por outro lado, tem um impacto direto na cadeia, na vida das pessoas, tem um impacto político relevante nesse momento sensível de transição, no momento de fortalecimento democrático que o país está vivendo. E considero ponderada a ideia de a gente pelo menos trazer à luz dessa... da pauta aqui para as discussões, para eventuais emendas, depois que a gente tiver algum norte. Acredito também que no dia 2 não seja a solução definitiva na STF. Mas, pelo menos, teremos algum norte de como será o entendimento. Então, acho que isso será balizador até para as emendas que nós possamos propor para a mensagem do governo. Então, o meu apelo é só no sentido também, junto com o deputado doutor Serginho, de trazer a pauta depois do dia 2, ainda que seja só para apresentação de emendas, porque, certamente, o que for decidido ou o encaminhamento que seja dado no dia 2 vai ser fundamental e terá impacto nas emendas que a gente apresentar aqui. Obrigado, presidente. Deputado da enfermeira Regiane, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos os deputados. Eu escrevi para falar porque, ontem, eu fiquei surpreendida até com a forma que foi colocada a necessidade, então, de a gente seguir o regimento e discutir os vetos aqui dentro da casa. Assim, todo mundo sabe que essa casa tem 70 deputados, cada um com a sua posição política, isso não é novidade para ninguém, mas a gente sabe também que as questões da votação de veto, elas partem de um acordo aqui dentro. Tem deputados aqui com quatro mandatos, com três mandatos, e a gente sabe que tem um acordo de votar perto do recesso de julho, perto do recesso de final de ano. E alguns, nós mesmos, deputados, pedimos para retirar da pauta de vetos e para a gente poder continuar nos acordos políticos para ver se avança em alguma pauta nossa que era importante para a gente passar. e ontem a forma que se deu foi... Eu me senti afrontada, sabe, Jair? Porque foi assim, tira esse PDL de pauta ou então nós vamos trancar aqui a LERJ. e foi inclusive colocado como uma questão importante que ainda tem mensagens do governo que serão necessárias um esforço da casa para aprovar conta, para aprovar orçamento para o ano que vem e a gente sabe que a gente precisa de todo um acordo político para que a gente paute e vote os vetos e precisa 35 deputados presentes. Então, qualquer um deputado pode chegar e também obstruir pedindo verificação, entendeu? E isso vai criando uma bola de neve lá para frente. Eu acho que, sabe, eu me senti também muito chateada a forma que foi feita, a forma de afrontar. Nós, todo mundo está aí escutando muito tanto o presidente quanto o deputado Luiz Paulo em relação a essa questão que precisa de uma decisão do Supremo. Então, assim, foi ruim, foi ruim. Eu acho que a gente não estamos, ninguém está brincando aqui dentro, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo e eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade. Foi colocado em pauta um PDL para ser debatido, discutido, acrescentado emendas e aqui não foi, do meu ponto de vista, nenhuma afronta ao governo para que o governo agora tirasse o decreto legislativo. Eu acho que precisa ser mais maduro aqui dentro, ter mais maturidade para a gente entender qual é o nosso compromisso. Além de quem está no governo, nós temos um compromisso com a população do Rio de Janeiro. Só queria colocar essa questão. Eu vou dar um encaminhamento aqui. Primeiro, deputado enfermeiro, se a gente não trazer para a pauta alguns temas, a gente vai ficar a reboque do que pode decidir, o que poderá vir a decidir o STF, que pode, nessa última reunião, esse ano, não decidir mais nada. Muito provável isso. Tomara que decida. Então, como a gente vai ter que enfrentar os vetos mesmos, e a gente vai enfrentá-los na próxima terça-feira, vai estar na pauta a mensagem do governo, na extraordinária, e a primeira ordem do dia, os vetos. E é direito do parlamentar, qualquer parlamentar poderá levantar a questão de ordem em relação aos vetos. A gente tinha o Paulo Ramos que fazia isso a cada 15 dias. Mas a gente aqui é uma casa, como disse mesmo a enfermeira, tem alguns temas que a gente quer avançar, tem o momento de você negociar. O momento do veto, às vezes, você pode perder o veto e tem uma sensibilidade no futuro. Então, nós vamos seguir a nossa caminhada. Então, vamos ter os vetos e depois a mensagem do governo e as pautas. se não tiver coro, paciência, aqui é o parlamento. Tem que ter responsabilidade. E mais, eu, quando trago essa questão para votar, eu faço a pauta e eu não consulto os deputados da pauta. Muitas das vezes, ao contrário, os deputados pedem para eu incluir pauta e 99% das vezes eu incluo. Não 100%, porque tem algumas matérias que não dá para a gente avançar, como acabar com a cota racial, como... Como é que é? Não, não é fechar o ERG, é privatizar. Mas eu respeito cada parlamentar, tem autonomia, pode fazer. Então, desse jeito. Eu agradeço as palavras do Amorim, do Serginho, mas precisa enfrentar, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai ter decisão no início de dezembro. E mais, aqui é muita responsabilidade, pelo menos da minha parte. Não estou dizendo que aqui não tem quem tem responsabilidade, ao contrário. Essa questão é fato. Quem conviveu aqui 16, 17, sabe o que eu estou dizendo. É tiro, porrada e bomba, salário quatro meses atrasado, contas bloqueadas. E o que aconteceu com a assinatura do regime foi depois de duas liminares, três liminares e mediação do STF, porque se dependesse do senhor Paulo Guedes, não teríamos regime nenhum. Isso é fato. Agora, não pode, é, você não poder contratar 13 professores de uma universidade e você pode perder 11 bilhões de reais, porque o Congresso decidiu. É verdade, o Congresso decidiu, mas decidiu também retirar os nossos royalties, que nós estamos por eliminar até hoje. É verdade. Mas a gente sabe, quem conhece a Constituição, quem estuda, sabe que essa maneira que foi feita, essa redução, foi uma quebra de pacto federativo. Não se levou em consideração queda da receita dos municípios, porque quem sofre mais é quem está na ponta. Então, eu respeito a opinião de cada um, como sempre faço e fiz, até o dia de hoje, mas a gente vai seguir a nossa vida. Então, eu retiro hoje o PDL. se o Partido Liberal continuar a obstrução, a gente vai tentar votar, porque não tem acordo, não vai ter coro, não tenho dúvida disso. E aí, na próxima semana, a gente enfrenta. Então, não dá para enfrentar os ventos, porque a gente vai precisar ter, no mínimo, três horas para que a gente possa se ater à pauta dos ventos. Então, esse é o meu encaminhamento. Daqui a pouco, o Jair vai à pauta, vai para a plenária. Daqui a pouco, já passou. E eu respeito a posição de cada um, de cada partido, mas esse será o encaminhamento da próxima semana. Presidente, na próxima semana, terá nova reunião do Colégio Líderes? Não. Vamos ter, eu falei, anunciei aqui, de meio-dia às três, na terça-feira, das 12 às 15. Entendeu? Então, de novo, retiramos o PDL. Agora, essa discussão é urgente, porque esse dinheiro que deixa de arrecadar, isso vai fazer falta no futuro. E é fato, eu não tenho dúvida que essa lei vai ser julgada incondicional, porque não pode. Você não pode, se não, você tem 25 unidades na federação, acontece, o que aconteceu nos joios, junta, se tem três estados grandes, produtores de petróleo, junta 24 unidades, tira o direito dos três, isso também tem garantias. Porque, volto a dizer, se o Estado não puder legislar sobre a líquida de CMS, meu amigo, aí o mundo acabou. Respeito quem pensa diferente, quem tem entendimento diferente, mas isso também é o meu entendimento. Então, vou dar por encerrada a reunião de líderes, a pauta, de novo, vai à pauta, recebe emenda, e aí depois a gente vê, se vai fazer audiências públicas, audiência pública, colégio de líderes, porque a gente não pode ficar a cada dia que passa, se esse tema não for enfrentado lá no STF, é caos, pode, é caos anunciado. aqui tem que ter responsabilidade e até o momento a gente, tudo que fez foi assim, conversado, discutido, e isso é para o bem dos municípios, porque eu não sei se vocês sabem que tem uma decisão judicial para incluir o Rio de Janeiro na partilha do Fundeb. Isso vai retirar mais de 244 milhões de reais no mínimo de outros municípios. Fora, eu falo que é mais de 10 bilhões, Luiz, porque se nós compararmos o mês de outubro, passa de 11. E aí, 25% dos recursos para a educação, já perdemos aí 2,5 bilhões no mínimo para os municípios. Me permite uma parte técnica? Sim. Essa lei federal é de autoexecutoriedade, concorda? Não, porque quando você fixa o ICMS no Estado é por lei, você não pode fazer um decreto. Esse decreto é incondicional. O decreto de 1º de julho é incondicional, porque você não pode legislar se é lei que fixa... Não, mas não obstante o decreto, quando a lei federal estipula o regramento que está sendo objeto do STF, qualquer discussão que a gente faça aqui me parece sinoco a princípio. Porque qualquer ente federativo, qualquer Estado da federação vai seguir a norma federal. Tem que votar no plenário, tem que votar no parlamento. Depois que votar, aí sim. Luiz Paulo. Jari. Rapidamente, para responder ao deputado Amorim, deputado Amorim, a lei que trata do ICMS é a 2657 de 96. Não dá simplesmente para dizer que a alíquota de combustível é 18, porque a alíquota do diesel é 12, já desde a primeira crise dos caminhoneiros, bem abaixo. A alíquota do que haver, o senhor votou aqui, salvo erro de memória, está em 9. E todas essas alíquotas, elas estão definidas nessa lei 2657-96. Se o senhor ler o projeto de lei do governador, que é diferente do decreto, o que ele faz? Ele vai alterando os incisos e artigos da 2657, que geralmente é artigo 14, um monte de incisos. Então, tem essa questão, não se autoexecuta porque você tem que dizer 18% em que produto. Porque em outros produtos, por exemplo, volto a dizer, diesel, quer haver, é menor que 18, não é 18, senão a gente estaria aumentando a alíquota desses produtos, o que seria um desastre. Porque diesel, eu concordo com a vossa excelência, é bem essencial. Porque diesel, barca em diesel, transporte de carga é diesel, transporte de passageiros é diesel, e tem até termoelétrica é diesel. Produção de alimentos é diesel. E o que há ver é também transporte público de passageiros. Isso é uma questão. É que foi dito, foi esquecido, esqueceu de ser dito, que lá tem uma demanda em Santa Catarina, já decidido pelo ministro Barroso, que dizia a respeito à energia e telecomunicações. Que ele, Barroso, considerou energia e telecomunicações, só, que teve lá a decisão. E ele considerou que energia e telecomunicações eram bens essenciais. E falou nessa alíquota de 18. Mas, ao mesmo tempo, ele ponderou o seguinte, demandado do que foi pelos secretários de fazenda de todos os estados, incluído o Rio de Janeiro. A LDO está em tramitação, algumas já aprovadas. Então, não há como alterar, até em respeito ao famoso princípio da anualidade, aquilo que já está jogado. Então, essa questão que ele decidiu, decidiu para 24, para dar tempo da LDO de 23, se apropriar. Então, houve, por parte do Barroso, até uma sabedoria nessa ponderação do que ele decidiu. Então, só queria lembrar esses dois fatos. Vossa Excelência. Quer falar, Lúcio Sérgio? Só, presidente, dentro do que o deputado Rodrigo Amorim pontuou, enquanto vigir, enquanto vigorar a lei 194, o Estado do Rio de Janeiro e todos os estados da República estão impedidos de tributar a alíquota do ICMS acima de 18%. Ele pode, por lei, tributar abaixo dentro da sua autonomia federativa. Mas a Constituição dispõe que, em normas gerais tributárias, cabe a União. Enquanto não houver uma decisão, e daí a razão da ponderação com Vossa Excelência, enquanto não houver nenhuma decisão por inconstitucionalidade, nós estamos obrigados a cumprir a letra fria da lei de cobrar a alíquota máxima de 18%. Nós não podemos cobrar mais. Sem entendimento de Vossa Excelência, eu respeito, mas não concordo. Porque, se for assim, nós temos que o diesel, o diesel, o diesel que é o bem essencial para o transporte, são 12%, e nós fizemos isso aqui. Até 18%, presidente, que eu estou pontuando, a gente não pode cobrar mais, a gente pode cobrar menos. A gente está falando aqui de que, se a gente não tensionar, isso vai ficar assim, vai ficar muito tempo. Mas nós não podemos, é isso que eu estou dizendo. Esse é o entendimento de Vossa Excelência, eu entendo que tem que votar aqui a lei do ICMS para ajustar a alíquota. Esse é o meu entendimento, respeito quem pensa diferente, mas é assim que eu penso. por isso que o governador mandou a mensagem, se não, para que que ia mandar 6171? Não, por que que o governador ia mandar a mensagem 6171? A natureza do decreto, ele dá publicidade àquilo que a norma geral, federal, dispõe. Ninguém pode cobrar acima dos 18%. O Estado do Rio de Janeiro já está obrigado a cumprir a lei complementar o 9-4. tem 22 questionamentos no STF dizendo, não é isso, deputado? Mas quando não houver suspensão, presidente, a lei vigora. Se pode reduzir por decreto, tem só 22. E, doutor Sérgio, reduzi não se pode. Reduzir não se pode. O decreto foi feito por decreto. Reduzir não, a gente manteve aquilo que a norma geral dispõe. A redução é que não se pode, presidente. Só tem só 22 questionamentos. Concordo. A redução não se pode. Só tem só 22 questionamentos no STF. A redução, abaixo dos 18%, estaria afrontando a separação de português. Respeito, doutor Sérgio, respeito. Mas não concordo, só isso. Exatamente por isso que tem que disciplinar a matéria por lei. Não pode ultrapassar 18%, enquanto essa lei complementar estiver em vigor, mas tem que disciplinar por lei. Pode ser 17, 16,5, 17,5, não pode ultrapassar 18%, mas tem que disciplinar a matéria por lei que o ICMS do Estado não pode ultrapassar por lei. Não entendi perfeitamente. Estou discordando. Para pontuar ali que está abaixo, 18% depende do parlamento. Para manter os 18%, é uma obrigação do Estado do Rio de Janeiro enquanto a lei vigorava. É isso que eu estou dizendo. O decreto não disciplinou. Quem disciplinou foi a lei federal. O decreto só deu publicidade. No Estado do Rio de Janeiro a aplicação... O decreto é constitucional e o governador incorre em crime de responsabilidade. Doutor Serginho, Vossa Excelência não está com a palavra. Se for assim, fecha o parlamento. Não, 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 Vossa Excelência está querendo fazer debate aqui. Não tem debate. Nós já estamos encerrando. Não, não, não. Nós estamos encerrando. Já estamos encerrando. Está muito claro isso. Senão, não precisava manter para cá. Vossa Excelência pontua isso. Parece que a gente está tratando de um crime de responsabilidade. Não, mas é isso mesmo. O decreto é... Como governador está tributando em cima disso. Mas o decreto é... O decreto é... O decreto é... O decreto é... É claro que é. Você não sabe. É só você ler. É incondicional. Tanto é que veio a mensagem. Só isso. Então, fica desse jeito. Nós vamos... Nós vamos para o plenário. Mas quem fez o decreto é que comete crime. Mas, Vossa Excelência... Serginho, por favor, Serginho. Por favor. Por favor. Então, vamos ao plenário. Se o PL mantiver a obstrução, está mantida e vai se votar se tiver coro. Do contrário, a próxima semana a gente enfrenta na reunião do Colégio de Líder meio-dia às três horas. É a pauta. Está encerrada a reunião. Obrigado.